E aí, qual vai ser? Agora tô manteada em rever E aí, qual vai ser? Agora tô manteada em rever Eu achei que eu bebia bem, é mais chave e raro Se não ver uma mulher, que quer me dobrar Não aguentei, não me falo, ela não tira o pé da mão A cachaça é de gargalo, a minha não dá não Mulher, toma deção, toma deção Ou vai morrer, se roda, se caixa, não é água, não Mulher, toma deção, toma deção Ou vai morrer, se roda, se vê E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se decide beber Tragando nem deção Tragando nem deção Tchau, tchau.